O trabalho do nosso governador, uma coisa bem simples, quando o Eduardo Campos era governador, ele trouxe muito projeto e muito benefício para o estado de Pernambuco. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, com a qual, se Deus quiser, eu ainda darei meu voto, porque ainda tem o último recurso pelo STF, pelo Tribunal Federal, onde vai acontecer em São Paulo e a gente vai ver se Lula vai ou não disputar essa eleição. Caso ele não venha, nós vamos voltar.